Música Atenção, Rafael Abanca Rapinha Abanca, pequeno, grande brother Sabemos o pai dele que estava correndo aí, ele já vai chegar aí Vamos com a batalha E a Brenda Munique A primeira colocação, pilota lá de Jacareí Não vou falar pedido dela não, senão ela vai bater em mim Brenda Munique, lá de São José dos Campos, a Natália Vai levando a primeira colocação, pilota lá de Jacareí Categoria feminino, 13 e 16 anos Topa Caixara vai ser a campeã, Natália Oliveira De Jacareí Seguindo pela Brenda Munique, de São José dos Campos Vamos lá 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 Obrigado.